Esses dois da dupla dinâmica. Vocês vão ver o que esses palcos vão aprontar. Que porcaria é essa? Meu, como é que você me faz um negócio desse, querido? Mas foi tu que me ensinou a fazer. Só um minutinho, basicamente. Esse aqui você acertou. Quem que vai comer isso aqui, velho? Sem açúcar. Prova. Eu vou provar? Você não falou que tinha experiência na casa? Você vai puxar saco do patrão, rapaz. Quem que vai comer isso aqui? Quem vai comer? Você come? Não, rapaz, não vou comer. Porra, 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 porra. Mano, que foi a diferença aí, cara? O que aconteceu aí? Desculpa, senhor. Calma, querido. Pera aí, caramba. Pera aí, amigo. Não, não, não. Pera aí. Que isso aqui, cara? Porra, que que é isso aqui, meu irmão? Que isso aqui? Fala pra mim isso aqui. Eu pedi pra você fazer, foi isso aqui? O que que é? O forno não tá funcionando? Olha aí como é que tá de açúcar. Olha aqui. Como é que eu vou comer isso aí? Você tá gritando comigo, eu sou seu chefe. E aí, você é puxa saco, seu chefe. Você quer provar? Quer provar pra ver, tá bom? Pro, 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 pro. O que é isso? O que é, senhor? O que foi? Pera aí, ô. Posto. Oiii, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do Youtube. Você vai se divertir. Obrigado.